Cláudio, a Vivo vai anunciar o lançamento do Aura no ano que vem no Mobile World Congress. Eu gostaria de entender como que o lançamento de uma plataforma de inteligência artificial, o que muda para a Telefônica e o que muda esse contato com os clientes. Para a Telefônica, o lançamento o ano que vem da Aura, a feira de Barcelona, vai ser a inauguração da quarta plataforma, que é exatamente o novo negócio da Telefônica, que é trazer a experiência end-to-end de uso de dados, cognitivo, inteligência artificial, de forma a trazer novas formas de marketing, novas formas de interação com os usuários. Então, nada depois da quarta plataforma será feito do modo convencional na Telefônica. Call Center, todos os canais digitais, tudo será baseado nessa nova tecnologia que vai ser criada. Do ponto de vista de proteção de dados e de privacidade de usuários, quais são os desafios que essas plataformas trazem para as empresas? Acho que o primeiro ponto é algo básico, que é realmente ter o consentimento de cada usuário para o uso dos dados. Nenhum dado de usuário é usado sem que tenha sido consentido o uso. A segunda coisa é a questão ética. Então, assim, a gente não tem nenhuma aplicação que vai fazer acesso a dados individuais e privados das pessoas. Então, por exemplo, dados de hábitos de consumo de medicamentos ou doenças, isso realmente não está sendo usado em nenhuma plataforma. O que é usado, por exemplo, você pega uma população, como a de São Paulo, de 10 milhões de pessoas, fazemos o mapeamento da movimentação dessas pessoas, o estresse das ruas, o estresse dos meios de transporte, uma informação para a Smart City, ou no caso de supermercados, por exemplo, posso trazer uma informação do tipo quais são os produtos mais comprados hoje nas lojas e na interação com os usuários confirmar ou desconfirmar esse mapeamento deles. Então, assim, eu vou conseguir dizer que, por exemplo, você está recebendo uma campanha, por exemplo, de Coca-Cola e você não toma Coca-Cola. E que, na verdade, aquela campanha está sendo algo invasivo a você. E que, na verdade, por exemplo, você toma água e que seria melhor você fazer uma campanha de água e não de um refrigerante para você. As operadoras de telecomunicações detêm uma enorme quantidade de dados, mas os dados sem análise, eles acabam, enfim, ficando dispersos. O que a Telefônica tem feito para tirar o maior proveito desses dados? Foi criada na Telefônica uma diretoria específica de Big Data. Então, todos os dados dos usuários são guardados numa nuvem, que é chamada nuvem Big Data. E esse dado realmente é preservado. Apesar de todas as operadoras gerarem muitos dados, a Telefônica é a única empresa que realmente tem uma área extremamente desenvolvida de análise de dados. Então, os dados da Telefônica, na forma de geolocalização, na forma de dados de marketing, de análise de nicho, tudo é hoje baseado, novos produtos da Telefônica, totalmente baseados nos dados gerados e nas análises feitas sobre esses dados. Nenhum novo produto da Telefônica hoje é gerado sem que se use essa inteligência que há atrás desses dados. E como que é feito o tratamento dos dados pessoais versus os dados anônimos, ou os dados que são usados, enfim, todos combinados, para oferecer no fim o que vocês querem é fazer uma classificação, uma combinação entre o que um determinado usuário gostaria e o que vocês poderiam oferecer, ou algum parceiro. Como que fica essa questão? Eu acho que posso dar alguns exemplos. No caso do meu vivo, por exemplo, eu posso te informar unitariamente, pessoalmente, o seu consumo de dados, os aplicativos que você está usando, qual seria o melhor pacote para você. Aí eu tenho uma função como um consultor, para te oferecer um melhor serviço. Na forma anônima e na forma de grandes dados, por exemplo, eu poderia fazer uma análise de tráfego, onde os seus dados, junto com milhões de pessoas, são combinados. E, por exemplo, um parceiro nosso, que é o 99Taxi, fazendo uma parceria exatamente por quê? Porque eles querem que a gente analise os dados de movimentação dos carros deles. Onde esses carros estão ficando congestionados, quais os horários que ele tem problema, qual seria uma melhor distribuição para melhorar o atendimento deles às pessoas, qual a opinião das pessoas nas situações de tráfego. Então, assim, esse é um dado, usado de forma coletiva, que se torna anônimo, porque aí o indivíduo não é identificado e sim combinado com os dados de milhões de pessoas. Essa parceria com a 99, vocês colocaram chips nos carros? É no táxi ou é no 99 Pop? Ou é pelo celular do motorista? Nesse caso, estão sendo estudados os dados que são gerados no próprio sistema do 99, onde cada motorista tem um smartphone, esses celulares podem ser geolocalizados, e aí, combinados com os dados que a gente tem de perfil das pessoas, e no caso 99, de satisfação e de tempo de deslocamento entre os lugares, a gente consegue combinar tanto os dados do 99, quanto os dados da telefônica, para gerar uma análise conjunta. Então, é isso que está sendo construído em termos dessa experiência nova, que ainda não está lançada, mas é uma experiência em laboratório.